E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje estamos aqui dentro do Flickabank, né? O pessoal do Flickabank me convidou aí pra conhecer o banco por dentro, tá? Porque vocês podem ver que sou só eu, ó, a galera que tá lá fora não consegue entrar E pessoal, a gente vai nesse vídeo dar uma exploradinha no Flickabank por dentro Flickabank é esse que vai ser provavelmente um dos alvos do Heist, né? Do rouba-banco, que é a próxima, é provavelmente o próximo patch do GTA Estamos todos muito ansiosos pra que aconteça, né? Estamos todos num hype muito grande Então eu queria mostrar pra vocês como é que é as coisas aqui dentro do Flickabank, beleza pessoal? Seguinte, eu fiz um glitchzinho pra entrar, que eu vou ensinar pra vocês ainda nesse vídeo, tá? Fiquem tranquilos E depois eu vou fazer um vídeo só ensinando a fazer o glitch e tal, mas por enquanto vamos dar uma explorada aqui no banco Porque tem mais duas portas aqui no banco, né? Que é esse cofre aqui que vai dar pra entrar E essa outra portinha aqui também que vai dar pra entrar, mas tudo fazendo o glitch, tá pessoal? Bom, a parte externa do banco vai ser por onde a gente vai entrar, né? A gente vai entrar por ali e tal É bem simplesinha, a gente consegue ver a textura diferenciada dos posters, por exemplo, que foram colocados aqui em cima da textura Se liguem como a textura é bem mais viva, né? O do papelzinho do que a da parede, né? Apesar que a textura da parede também tá muito boa aqui Mas a gente percebe, por exemplo, que foi colocado por fora e tem uma textura melhor até do que o próprio Flickabank aqui, né? O logo do banco, pessoal Bom, vamos andando por aqui, então Temos umas caminhas... Ah, um negócio muito maneiro que eu achei foi esse... Ah, eu tô no modo passivo, peraí Um negócio que eu achei muito irado dentro do Flickabank aqui é esses sprinklers, né? Sprinklers de água Porque eles, aparentemente, foram colocados por fora Então eu acredito que isso aqui talvez tenha alguma coisa a ver também com o... Como é que fala? Com o roubo, né? Quando a gente for fazer o roubo, eu acredito que vai dar pra fazer molhar aqui dentro, né, pessoal? Eu dei uma olhada por aqui, não tem nada diferenciado Por exemplo, tem esse quadrinho muito estranho, que é um pedaço de alguma coisa Que a Rockstar só colocou aí pra deixar, tipo, semi-preparado, tá ligado? Temos umas plantinhas, umas revistas estranhas, olha Tem uma impressora aqui, né? Uma impressora, né? Isso aqui é aqueles negócios de triturar papel, será? Acho que é Temos um fax e tal Temos gavetas E aí vamos entrar no ponto que você provavelmente está mais curioso Que é dentro do... Ah, não! Isso aqui é muito irado, velho Isso aqui provavelmente é dos rachos também, ó Que é esse negócio aqui, ó, se liga O Security System aqui, né? Vocês veem que tem uma textura diferenciada bem bonita Os botões e tal Isso aqui provavelmente vai ter a ver com o hacker, né? Ó, ele tem a iluminação própria, velho Ele emana luz verde, olha que irado, velho Cara, isso aqui é muito da hora Isso aqui provavelmente vai ter a ver com os roubos a banco, né, galera? Bom, vamos entrar no cofre? Eu sei que vocês estão curiosos, então vamos lá, simbora Eu já vou ensinar o glitch Então é o seguinte Eu recomendo fazer na câmera primeira pessoa Mas na terceira pessoa funciona também Eu vou fazer pra vocês verem melhor Você vai andar na direção do cofre, certo? E vai parar assim, ó, na frente da porta, tá? Só funciona com portas Você pode acessar praticamente qualquer estrutura do jogo Você vai desativar o modo passivo Ativar e sair dessa tela, certo? Ó, faltam 10 segundos ali pra acabar o modo passivo Você vai continuar segurando o analógico para frente, certo? Vai ficar empurrando a porta com o analógico E aí uma hora, quando acabar o modo passivo Ele vai ser sugado pela porta E aí a gente vai passar Cara, esse glitchzinho é muito maneiro e muito fácil de fazer Você vai entrar em qualquer porta com ele Qualquer porta do jogo que tenha algo dentro Você consegue entrar, né? Vocês podem ver, tem marcas de tiro aqui Foi eu que deixei essas marcas Fiquem tranquilos Nada dessas gavetinhas abre Apesar que elas tenham um som próprio Isso que eu achei mais maneiro Se liga, deixa eu tirar a minha arma aqui Pegar Fica na mão Se liguem, ó Se eu bater, sei lá, na parede Olha o barulho da parede, ó Agora se eu bater na caixinha Se liga, ó Ela tem textura, né? Ela tem, então, tipo, um som próprio, né? Olha a diferença A parede Caixinhas de metal Deve ter o próprio som Então talvez tenha alguma coisa Mas aqui dentro O que vai influenciar mesmo É provavelmente só Essa caixa Que tá aqui em cima da mesa Ela tem física aplicada, né? Vocês vão ver quando eu subo Eu fico num andar um pouquinho acima Certo? E, ó Então tem física aplicada nela Dá pra dar tiro nela Mas Não tem nada de diferente Deixa eu ver se eu tenho alguma bomba aqui Pra tacar nela Vamos ver Não, mudou nada, ó Mutei Dá uma recuada Nada, né? Nada mesmo, ó Não explode Não acontece nada, ó Beleza? Na mesa só tem ela Vocês podem ver que é uma mesa simples Sem gaveta, sem nada Né? Pra sair é meio chato Porque pra sair tem que fazer o mesmo esqueminha Olha só Derrubei uma câmera Ou ela já tava ali Isso Tem uma câmera no chão, velho Olha que estranho Caralho Tem física aplicada nessa porra, velho Então provavelmente vai dar pra destruir as câmeras Nos roubos a banco, né? Beleza Bom saber Bom saber, ó A câmera tem física aplicada Então é porque Aí, ó Tá, beleza, velho Muito foda isso Bom Aqui tem outra caixinha Daquela do hacker, né? Que eu achei muito louca E vamos lá Vamos embora Que tem mais uma salinha Pra mostrar ainda Antes de acabar o vídeo Então é aquele esqueminha, ó Você vai Ativa o modo passivo Desativa Sai da telinha E fica andando pra frente Na direção da porta Se você fizer direitinho, né? Às vezes falha, tá, pessoal? Não é sempre que funciona Às vezes falha Mas aí dá uma insistida Que você vai conseguir Aí, beleza, ó Foi Aí já foi sugado Ele vai começar a ser puxado Pela porta Que medo, né, cara? Beleza Ah, ele tem uma Ah, mas eu preciso desativar o modo passivo Deixa eu ver Ah, não Tá desativado Deixa eu dar um tiro aqui É, ó Dá pra destruir a câmera, velho Eu não lembro se dava Na última geração ou não Mas agora tem física 100% aplicada Na câmera, né? E ela tem até animaçãozinha Explode rainhos, etc Né? Isso é bem legal O que mais? Tem física aplicada aqui, ó O fax tem física aplicada Pôster não Papelzinho na parede Não Caraca, muito irado, né, velho? Bom E agora a última porta Que sobrou Que é essa aqui Vamos lá Ah, eu vou aqui Ah, não dá ainda pra ativar Ah, deu, deu Deu pra ativar o modo passivo Beleza Vou ficar encarando a porta Aqui Boa, garoto Desativo o modo passivo Sai da telinha 10 segundos E vamos passar Cara, aqui dentro É muito irado Vocês vão ver o porquê, né? Vocês vão ver que realmente Tá tudo bem montadinho Pro roubar banco já Então, beleza, ó Foi? Ih, falhou Caralho, errei Falei pra vocês que às vezes falha? Às vezes falha É normal, velho Deixa eu colocar É até bom que eu vou aproveitar agora E colocar no modo primeira pessoa O ruim é quando falha Você Você tem que esperar um minuto Pra ativar o modo passivo de novo Tá ligado, ó Falta 30 segundos Mó porre Mas aí dessa vez Eu vou fazer o modo primeira pessoa E é o mesmo esquema, certo? Eu vou olhar bem aqui Pro meio da porta e tal E vou fazer assim, ó Glap E aí a gente vai ficar aqui Andando, né? Vocês tão vendo Vocês tão vendo que minha tela Tá se mexendo um pouquinho Ele fica balançando É porque eu tô segurando O analógico pra frente, né? Então, tipo Eu tô empurrando mesmo a porta E o único ponto É quando você desativa E ativa o modo passivo Você é sugado Eu espero que a Rockstar Não conserte esse glitch Porque ele é muito inofensivo E muito legal, velho É muito maneiro A gente poder explorar As coisas por dentro, tá? A gente fica curioso, né? Pra saber como é que estão As estruturas e etc Então, vamos lá O modo passivo estará disponível Beleza, liberou Apertei, desativei Saí da telinha Vamos lá Faltam alguns segundos É só ficar empurrando aí, ó 5 4 3 2 1 E xablau Aí, garoto Foi, ó Foi, foi Passamos Beleza Estamos agora dentro aqui Da salinha das minas Das atendentes do banco, né? E olha que irado, velho Tem 4 computadores aqui São computadores do jogo mesmo A gente pode navegar na internet Olha que foda Então as minas vão estar trampando Nesses computadores Eu não sei exatamente O que a gente vai fazer Dentro desses computadores Talvez, sei lá Vai dar pra acessar alguma coisa Tipo no desktop, tá ligado? E fazer transferências e tal Não sei, né? Mas enfim Aqui é engraçado Que tem tipo um easter eggzinho, né? Que tem ali Hacking the station Ou seja, hackeando a estação Hackeando o sistema Ali é o hack the system Na verdade, ó Hacking the system Olha que brisa Porque um banco vai ter um livro De como hackear o sistema Tá ligado? Enfim, bizarro Deixa eu ver o que mais temos aqui Temos Geleia de petróleo Temos madeira aqui mesmo O barulho de madeira Quando você chuta Tem algumas coisinhas aqui Alguns papéis Alguns livros Uns calendários, né? Provavelmente da rotina de trabalho Da galera E é isso aí, pessoal Tem uma cadeirinha aqui Olha essa ideia que foda Ela tem física aplicada nela Ai, ai Errei o chute Aí, ó Vocês viram? Tem física aplicada Vamos dar tiro que é mais fácil, né? Até que ela travou, velho Ela tava em pé Aí, ó Derrubei Bom, pessoal E essa foi a exploração Do Flickabank Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Beleza? Cara, ó O computador tá aqui E tem esse negócio Acho que provavelmente A gente vai ter que entrar aqui No roubo a banco, hein, velho Caralho Eu acho que sim Ó Tem câmera com física Com física Aqui, né? E tal Não sei, não sei Aqui embaixo tem Não tem nada, né? Enfim, galera A gente só vai saber realmente Aí quando chegarem os roubos a banco Lembrando, esse glitch Funciona pra qualquer estrutura Então casa do Michael Casa do Frank É onde vocês quiserem E se vocês quiserem Que eu explore algum lugar Deixem aí nos comentários Que eu vou com muito prazer explorar Beleza? É assim que vamos terminando mais esse vídeo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Nossa, buguei aqui E valeu!